Em 2111, vamos descobrir os últimos progressos na ciência e na tecnologia. Vamos lá? Veremos como a vida será dentro de um século. É realmente incrível. Será que a ciência poderá criar uma raça nova de super-humanos? Iremos de férias para o espaço? Nossa! E os robôs irão nos ajudar com as tarefas cotidianas? Ou algum dia terão o controle da Terra? Meu nome é Itzido Kevitt e convido você para ver comigo a 2111. O primeiro automóvel. O primeiro automóvel. E o primeiro avião são invenções com mais de 100 anos. Desde então, o transporte transformou radicalmente nossas vidas. Ainda assim, a velocidade média do trânsito na maioria das cidades modernas é de um cavalo ou carroça. Vivo numa das cidades mais populosas do mundo. Desde pequeno, eu queria ter meu próprio carro voador para escapar da loucura do trânsito. Posso levar mais da metade do dia para cruzar a cidade. Quero descobrir se a ciência conseguiu revolucionar a forma como nos transportamos. É possível ser mais rápida, evoluída e limpa? Convido você para descobrir como vamos nos transportar no futuro. Nesta viagem, contarei com futurologos. Especialistas que se dedicam a entender como a tecnologia afetará nossas vidas no futuro. Sou bem otimista quanto ao futuro. No geral, acho que as pessoas subestimam as mudanças que acontecerão no mundo. Dentro de 100 anos, acredito que a forma como vamos nos locomover irá mudar radicalmente. Se você quiser olhar adiante, precisa pensar em veículos elétricos diferentes ou carros voadores que sejam automatizados, sistemas de transporte completos que vão muito além do que podemos imaginar. Minha viagem ao futuro começa em Amsterdã, onde meu sonho de criança de ter um carro voador se transforma em realidade. Criado pelo engenheiro holandês Robert Gingemansi, o PAL-V é a abreviação do nome em inglês para Veículo Pessoal de Ar e Terra. O PAL-V é parte de nosso futuro. O uso de veículos voadores, sem dúvida, fará parte do futuro. E não é só a nossa opinião. Já existem grandes empresas automobilísticas que consideram o futuro com carros voadores. Faz 10 anos que Gingemansi trabalha em seu carro voador. Mas a parte mais difícil do projeto não foi fazê-lo voar. A originalidade está no modo de conduzi-lo. As pessoas esperam que a inovação seja voar, mas não é. Normalmente, carros voadores possuem asas muito pesadas, o que traz problemas de estabilidade ao veículo quando viaja em estradas. A solução está em inclinar o automóvel, assim como uma motocicleta faz nas curvas. Esse controle dinâmico do veículo permite ao PAL-V alcançar até 180 km por hora, sem perder estabilidade. Conseguimos fabricar um avião estável em solo e essa foi, com certeza, a nossa maior inovação. Mas o que torna o PAL-V realmente especial é o modo como ele voa. Segundo o Gingemansi, em apenas 10 minutos, esse carro se transforma em girocóptero. É uma modalidade de voo que já existe há 100 anos, não tem novidade. Mas é a forma mais segura e fácil de voar. E nós fizemos essa escolha para ser acessível a muitas, muitas pessoas, para que elas possam voar com seus carros no futuro. Embora pareça um helicóptero, os rotores não são impulsionados pelo motor. A hélice na parte traseira dá propulsão para a frente através do ar e os rotores giram livremente, permitindo a decolagem. Até mesmo desligando o motor, os rotores continuam a girar e o piloto pode aterrissar de forma segura. E além de seguro, ainda é relativamente fácil de pilotar. Para aprender a pilotar um Pau-V, primeiro é preciso treinar no simulador. E após 10 horas de voo simulado, você faz o seu primeiro voo em um veículo real. No total, são necessárias de 20 a 30 horas de voos reais para obter a licença. Então, estará pronto para pilotar o seu Pau-V. Sendo avião e carro ao mesmo tempo, existem problemas de design. Mas outra vez, Jingman se pensou em tudo. Outro fator importante é que não queremos funcionamento duplo. Porque se acontecer alguma coisa e tiver que reagir rapidamente, deve acertar de primeira, o que com certeza não combina com funções duplas. Aqui nós temos os controles básicos. E claro que são necessários os controles para o carro e para o avião. Para voar, ele possui essa alavanca aqui embaixo, com a qual se pilota um avião. O volante não é usado enquanto estamos voando. Carros voadores como o Pau-V, além de nos levarem de um ponto ao outro com maior rapidez, também farão com que não tenhamos que construir mais estradas. Há muito espaço no céu. Nossa ideia são sistemas de autopistas aéreas. O uso do espaço aéreo não é problema. E com o tempo, existirão rotas adicionais. Criar estradas no céu é fácil. É uma mudança de software em vez de construções gigantescas. Eventualmente, existirão veículos voadores que serão adequados, que serão seguros e autônomos. Sabe, eles estarão rodeados por uma rede e farão parte de um sistema de sensores. Poderão ser programados verbalmente ao dizer, Me leve a São Francisco e, sem interferência, irão levá-lo a salvo. Caminhamos para isso. Vai acontecer. Segundo seus fabricantes, o Pau-V logo estará disponível no mercado, com a venda da primeira máquina estimada para 2015. Este girocóptero chegará a uma velocidade de 180 km por hora em solo e no ar, com assentos para dois passageiros e autonomia para até 500 km. Meu carro voador não é mais ficção. É uma realidade. Enquanto isso, vou ter que continuar dirigindo no horário de pico. Com a vida corrida que nós levamos, é horrível desperdiçar tantas horas em congestionamentos. Se eu sair daqui, eu irei à Alemanha, onde nasceu o motor moderno do automóvel e onde eu posso encontrar o veículo que é a solução para o problema do transporte. Uma das vantagens de usar o transporte público é poder fazer outras coisas enquanto eu viajo. Eu posso ler o jornal, mandar mensagens de texto, ligar para um amigo ou terminar um trabalho. Mas por que não fazer tudo isso com a comodidade de estar no meu próprio carro? Um grupo de cientistas em Berlim parece ter a resposta. Uma resposta que resolve muitos problemas de transporte. Eu vou à Universidade Livre conhecer pessoas do Grupo de Inteligência Artificial, que tem como responsável o professor mexicano Raul Rojas. Rojas dirige um projeto chamado Made in Germany, que transformou um carro convencional em um que anda sozinho. Bom, nós temos um projeto para desenvolver automóveis autodirigidos do futuro, que se trata na ideia de eliminar o condutor. Então, computadores e sensores dentro do automóvel recebem todos os dados para mover o carro de maneira independente e levá-lo de um ponto a outro da cidade. O professor Rojas me convida para conhecer seu trabalho em Tempelhof, um aeroporto desativado nos arredores de Berlim. O carro possui um sistema preciso de navegação GPS, não apenas semelhante aos que encontramos em qualquer carro moderno, mas também conta com um scanner a laser e radares para evitar colisões. Este aqui é um laser. Este laser é rotatório e com ele medimos a distância de todos os objetos, todos os muros, todas as árvores em torno do automóvel, a até 70 metros dele. Temos uma antena de GPS que faz com que o automóvel saiba exatamente sua posição dentro da cidade com uma precisão muito boa. Há outra variedade de sensores integrada à carroceria, por exemplo, este sensor aqui, que também são sensores a laser que medem a distância de outros automóveis no trajeto. Na parte traseira do carro está o segredo de todo o sistema. O laser analisa constantemente a via, atento aos perigos em potencial. O chamado cérebro eletrônico do automóvel lê continuamente a sinalização do trânsito, calcula os riscos e ajusta a velocidade em função do tráfego e do percurso. E aqui nós temos o computador. Antes, em nosso primeiro automóvel, tínhamos uma caixa de controle cheia de computadores. Agora utilizamos um laptop para controlar tudo. Este é o verdadeiro cérebro do automóvel. E aqui fica todo o monitoramento. Aí fica toda a programação, o software completo. Uma tecnologia importante para evitar que pessoas perigosas ao volante, como eu, dirijam por aí. As vantagens de um carro que anda sozinho são... Elas são enormes. Todo ano são milhares de pessoas que morrem em acidentes de trânsito. E bilhões são desperdiçados no tempo perdido em engarrafamentos. Com um veículo autodirigido, no mínimo, as pessoas irão recuperar 10% de suas vidas. Quem é que não pagaria para recuperar 10% de seu tempo? Eu farei o teste deste automóvel revolucionário que anda sozinho em um aeroporto nos arredores de Berlim. Uma tecnologia nova que promete mudar nossa relação com os carros para sempre. Automóveis autodirigidos serão tão seguros no futuro que dirigir um veículo no modo manual nas ruas vai ser proibido por questões de insegurança. Vamos testar o carro em um espaço aberto. Não há outros veículos, mas o professor programa uma rota imaginária para seguirmos. E o carro a percorre com uma precisão incrível. E para mim só resta curtir o passeio. Sabe que a cada invento que eu conheço e testo, eu não quero mais voltar ao que era. Minha vontade é de ver todos os carros assim, para que possamos aproveitar agora. E agora o teste real. Deixamos para trás as ruas imaginárias da pista de aterrissagem para testar o sistema nas ruas de Berlim. Então eu vou para o banco de trás. Esse carro que se autodirige ainda é um protótipo. E para a segurança da cidade, não pode ser dirigido por alguém que não seja um condutor certificado. E outra vez, o carro autodirigido passa no teste com honra. Ele reconhece a mudança dos semáforos, reconhece os cruzamentos e mantém visão permanente do resto dos veículos nas ruas. O projeto Made in Germany está pronto para ir para as ruas. Mas Rojas está pensando no próximo passo da evolução do carro autodirigível. O próximo passo é a comunicação entre os veículos. Ou seja, ter um, dois, três, quatro veículos autodirigíveis que se comuniquem. Então, nos cruzamentos, não é necessário chegar e esperar para ver quem passa primeiro. Isso vai ter sido decidido antes. Quem vai cruzar? Dirigir um carro na cidade se transformará em um processo totalmente automático, controlado por computadores. E para aqueles que quiserem dirigir de outro modo, haverá locais específicos para que possam fazer isso. Será como hoje, para quem quer montar um cavalo, não vai montar na rua. A pessoa vai a uma fazenda para cavalgar. Vai ser assim. Está cada vez mais claro para mim que a maioria dos carros será autodirigida em 20 anos. Mas até lá, e não vai ser de uma hora para outra, nós vamos ter etapas pelas quais o carro vai ter que passar. Primeiro, ele poderá estacionar sozinho, sem andar por si só. Ou então se autoconduzirá em certas situações. E em algumas outras situações, é claro que não. Mas agora eu deixo o Made in Germany, porque nossa próxima parada em busca do transporte do futuro é a cidade de Tóquio, no Japão. Até agora, as alternativas para o futuro do transporte são bem promissoras. Mas a chave talvez não esteja exatamente no veículo, e sim na energia ou combustível que usaremos. Nossas reservas de petróleo não vão durar para sempre. É hora de resolver esse paradigma energético. Existem engenheiros que já estão trabalhando em um carro que, além de ecológico, é muito potente. O resultado? O Simwheel. O Simwheel é um carro elétrico criado por Hiroshi Shimizu, professor da Universidade de Keio, em Tóquio. Seu objetivo é construir um carro elétrico tão bom que as pessoas comprem, não por acharem que precisam, mas porque o desejam. As pessoas querem carros com alto rendimento, o que implica em aceleração, espaço interno e comodidade. E quais são as diferenças entre este carro e um de combustão interna? Colocamos quatro motores em cada roda e todas as baterias estão dentro da estrutura e embaixo do assoalho. Então, como todos os componentes para conduzir o veículo elétrico estão dentro de cada roda e embaixo do assoalho, isso deixa mais espaço livre para o interior. Tem comandos sensíveis. A eficiência dos motores elétricos é bem alta. Pode andar quatro vezes mais se comparado a um veículo com motor a combustão do mesmo tamanho. E a gente pode dar uma volta? Claro. O Sim Wheel é ecológico, funcional, com estilo e conforto. Mas será que ele vai conseguir se nivelar aos carros convencionais? Estamos prestes a descobrir. 2.111 Oferecimento IBM Vamos construir um planeta mais inteligente. Continuamos em Tóquio, onde vamos testar o Sim Wheel. O carro elétrico que competirá com os veículos de combustão interna. O Sim Wheel usa uma bateria de lítio, com capacidade para fazer o carro percorrer até 350 quilômetros, com uma única carga, ou seja, 200 a mais que a maioria dos carros elétricos. Isso graças à mesma tecnologia e potência em suas rodas deste protótipo, chamado Helica. Um carro de oito rodas criado por Shimizu, que alcança uma velocidade de 300 quilômetros por hora. Na verdade, dirigir esse carro não é como conduzir qualquer outro. Porque só tenho que me concentrar aqui no volante. Isso é a primeira coisa. Ele é macio, ele responde com muita rapidez ao acelerar e ao frear, o que também é importante. Tem potência e tem aceleração. Realmente o sentimento é futurista. E é agradável e também confortável de conduzir. Obrigado, muito obrigado. Eu quero um. Obrigado. O petróleo um dia vai acabar, isso é certo. E o Simuil é uma alternativa a essa realidade. Então, professor. Sim. Será que esse é o futuro do transporte? Eu acho. Creio que sim. As pessoas vão querer usar esse tipo de veículo com seu desempenho. E o mais importante é que o preço da eletricidade é bem menor que o da gasolina. Então, no futuro, todas as pessoas no mundo vão poder usar esse tipo de veículo elétrico, porque não trará problemas de energia. Após dirigir esse automóvel, que é potente, econômico, confortável e ainda ecologicamente correto, eu acho que não há outros caminhos além desse para o futuro do transporte. Existirão carros totalmente elétricos. E através da nanotecnologia, nós teremos baterias minúsculas e muito eficientes. Esse será o grande progresso e é nisso que trabalhamos hoje. Essas baterias serão uma etapa. Mas a energia solar será bem mais eficiente, porque o automóvel inteiro irá captar essa energia solar e processá-la. Mas carros elétricos à bateria não são a única tecnologia que está sendo desenvolvida para o futuro. Aqui em São Paulo, engenheiros trabalham em uma solução totalmente sustentável para o transporte público. Temos que pensar grande em energia híbrida aplicada aos sistemas de transporte, de modo que a energia usada seja renovável e mais amigável com o ambiente. O Brasil é um líder mundial em combustíveis renováveis, como álcool para carros particulares. Mas em cidades como São Paulo, diariamente circulam 20 mil ônibus com motores a diesel, que fazem a poluição alcançar altíssimos níveis. A empresa metropolitana de transporte público está trabalhando em uma alternativa para o diesel, um ônibus movido a hidrogênio, cujo único resíduo é água pura. Eu acredito pessoalmente que o hidrogênio será a energia do futuro. A sociedade pode se beneficiar da utilização de ônibus a hidrogênio, principalmente pela redução dos poluentes e uma melhoria geral da saúde. Atualmente, 99% do hidrogênio produzido é proveniente de combustíveis fósseis, principalmente do gás natural. Mas essa não é a única forma. Em São Paulo, se obtém hidrogênio de água através de um sistema chamado eletrólise. Aqui, efetivamente, é onde a gente vai produzir o hidrogênio. A energia utilizada, mais a água utilizada, vem para cá, a energia está aqui, a água está ali. E nesse processo de eletrólise, é onde você quebra o hidrogênio e o oxigênio. Terminando o processo, o oxigênio fica armazenado aqui, é onde a gente está abaixando a temperatura dele, e depois joga para a atmosfera. O hidrogênio fica armazenado aqui também no mesmo processo, baixando a temperatura, o hidrogênio já está pronto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai comprimir ele e armazenar nesses cilindros. E cada abastecimento do ônibus, nós utilizamos 60 quilos. Esses 60 quilos no ônibus, a gente consegue rodar na faixa de uns 350 quilômetros. E esse consumo de energia é um consumo mensal de uma casa. Por enquanto, a eletricidade usada para a eletrólise provém de fontes não renováveis. Mas no futuro, será usada energia limpa. Que é uma energia eólica, uma energia térmica. Então, você consegue fazer todo o processo ser um processo ecologicamente correto. O projeto ônibus brasileiro a hidrogênio usa hidrogênio para gerar eletricidade através de uma célula de combustível. Esta célula é um dispositivo que transforma a energia química em eletricidade. E além de não poluir nada, é muito eficiente. O aproveitamento da energia elétrica é de 90%, enquanto que a de um motor a diesel é de apenas 30%. Dentro da célula, nós temos uma lâmina de platina que, por um lado, tem hidrogênio. Do outro lado, ar. E esta lâmina de platina e grafite, que são prensadas como se fosse um sanduíche, gera um próton e um elétron. O elétron é capturado e transformado em corrente elétrica, que vai para alimentar o motor. E o próton é descartado para a terra. O ônibus leva cinco cilindros de hidrogênio no teto, enquanto o oxigênio é extraído do ar. Com ambos, é alimentada a célula de combustível que gera eletricidade para funcionamento do motor elétrico, descartando unicamente água pura. O ônibus ainda conta com baterias para controle inteligente de sua energia. A célula trabalha em paralelo com um sistema de baterias. Quando o ônibus está freando, por exemplo, essa energia que sobra é devolvida para essas baterias e as baterias ficam alimentadas. Quando o ônibus está em uma ladeira, que precisa de muita potência, de muito torque, aí as baterias devolvem essa energia ao sistema. Então, é um sistema híbrido que trabalha com hidrogênio, com células de hidrogênio e com baterias. O reabastecimento de ônibus a hidrogênio é bastante simples. Ele se dá como um abastecimento normal de um outro combustível, através de um sistema de alimentação que é colocado diretamente no ônibus e que dura cerca de dez minutos para reabastecer cada ônibus. Com este protótipo funcionando e também a estação de produção e abastecimento, o projeto já está em andamento. Como vocês podem ver, este é um ônibus absolutamente tradicional, igual aos outros movidos a combustão diesel. A grande vantagem dele é ambiental, porque este ônibus não emite nem poluentes de gases de efeito estufa, nem material particular, do vulgo fumaça preta, que é o que faz mal para a saúde humana. Além disso, ele é um ônibus muito silencioso, ele quase não tem ruídos, o que ajuda muito também, e a população gosta muito, os usuários do ônibus gostam muito disso. Com capacidade para 65 passageiros e velocidade máxima de 70 km por hora, embora circule normalmente a 50, este ônibus possui alcance de 300 km, graças a seus cinco tanques de hidrogênio no teto. O objetivo do projeto de ônibus a hidrogênio é continuar substituindo gradualmente a frota de ônibus diesel por ônibus a hidrogênio. Dentro desse enfoque, nós temos uma prioridade de capacitação da indústria para a fabricação deste ônibus em larga escala. Hoje, um único ônibus e uma única estação de produção e abastecimento parece não ser nada em uma cidade como São Paulo, mas esse já pode ser um começo do que está por vir. Ônibus que não poluem, apenas respingam água. A maior parte da poluição do planeta é produzida por carros. Então, se pudermos fabricar esses carros e torná-los mais ecológicos e mais eficientes, e depois eliminar os acidentes e aliviar as regiões mais congestionadas das cidades, será possível ter um mundo melhor? E esse é o caminho. Carros e transporte público movidos por células de combustível e baterias serão frequentes dentro das próximas décadas. Entretanto, essas tecnologias não possuem poder suficiente para mover máquinas grandes, como aviões ou barcos. Por esse motivo, numa estação militar secreta nos Estados Unidos, cientistas desenvolvem um combustível totalmente novo, utilizando apenas luz do sol e ar. Estou indo para Albuquerque, no Novo México, onde um grupo de cientistas desenvolveu um combustível renovável de última geração, retirado do ar. A chamada nova gasolina. Enquanto a gasolina convencional gera emissões de dióxido de carbono e aumenta o aquecimento global, o laboratório Sandia, esse mesmo dióxido de carbono, é usado na produção de um novo combustível, chamado Air Fuel, o combustível obtido do ar. O dispositivo retira dióxido de carbono do ar e captura luz solar, coleta água da terra e da chuva e une tudo para formar o hidrocarboneto. O processo é similar à fotossíntese que as plantas realizam a partir da luz do sol. Para isso, foi construído um enorme mecanismo para captar toda a energia solar possível. Nós precisamos de equipamentos que concentrem a luz solar. Agora estamos usando um espelho parabólico. A função é a mesma que de uma lupa, mas, neste caso, ele reflete a luz que não atravessa. Se apontado para o sol, ele reflete para alcançar um ponto de grande concentração e chega a temperaturas elevadíssimas. Basicamente funciona da seguinte forma. Esta caldeira solar atrás de mim age como uma lupa que concentra o calor do sol em um ponto específico. Vamos concentrá-lo nesta pequena placa de aço com 3 milímetros de espessura. Para dimensionar, esta seria uma lupa enorme e isto seria só uma formiguinha. Iremos derretê-la e, enquanto eles preparam a lupa, eu vou preparar minha formiguinha. Nossa, em apenas segundos vimos o poder de mais de 2.500 sóis, que poderia chegar a 7 mil se quisessem, derretendo a pequena placa de metal. Para provocar a reação química que cria o combustível, é necessário armazenar toda essa energia em uma câmara especialmente projetada. Este é um dispositivo chamado CR5, do nome em inglês para recuperador, reator, receptor do anel contra rotatório. Ele recebe o calor do sol e, a partir do dióxido de carbono ou água, converte o dióxido de carbono e a água em dióxido de carbono e o hidrogênio, que são precursores para a produção de algo, como a gasolina. A gasolina é um hidrocarboneto criado a partir de extensas cadeias de hidrogênio e moléculas de carbono. Este reator engenhoso usa uma quantidade enorme de energia solar para obter hidrogênio da água e carbono do dióxido de carbono. Elementos que, em seguida, se unem e formam os hidrocarbonetos. Este é um anel. Sobre o perímetro dos anéis, há um material reator que concentra a luz solar. O calor imenso libera o oxigênio. Ao girar para o outro lado, injetamos dióxido de carbono ou água com o oxigênio preso, que é o material reduzido, produzindo monóxido de carbono. O hidrogênio retorna e completa o ciclo. O projeto está em estudo. No futuro, essa tecnologia poderia fazer funcionar até motores que a eletricidade comum não tem capacidade. E o mais importante é que estes cientistas encontraram uma forma de transformar um dos maiores problemas de poluição mundial no combustível do futuro. No invés de ter um dióxido de carbono como um produto de descarte, encontramos uma oportunidade de transformá-lo em algo útil, de dar a ele uma função proveitosa. Há 10 mil vezes mais luz solar do que precisamos para obter energia, e ela é grátis. A gasolina limpa é uma grande ideia. E além de ser boa para o meio ambiente, segundo eles, custará o mesmo que a gasolina convencional. Gasolina do ar. Acho que estou vendo o futuro. No mesmoHEN A Kostinha Enquanto combustíveis alternativos e limpos para veículos terrestres seguem na direção certa, o transporte espacial parece realmente ter regredido um pouco. Nos últimos anos, O ônibus espacial não decolou e a NASA está sem planos de mandar uma missão tripulada a Marte em curto prazo. Entretanto, graças à privatização das viagens espaciais, podemos continuar pensando em novas aventuras, já que algumas empresas fizeram parcerias com governos para não perderem o sonho de olhar a Terra do espaço. Nossa investigação nos leva a Hawthorne, na Califórnia, onde fica a SpaceX, uma empresa de pesquisa espacial associada à NASA. A SpaceX desenvolveu meios de transporte próprios, entre eles o Dragon. Uma nave espacial reutilizável que, em maio de 2012, se transformou no primeiro veículo comercial da história a chegar à Estação Espacial Internacional. Para alcançar esse objetivo, a SpaceX passou anos desenvolvendo seus próprios foguetes de lançamento, chamados de Falcon 9. Mas o grande desafio é criar e lançar naves capazes de nos levar além de onde já chegamos. O sonho de muitos de nós parece estar em contagem regressiva. Isso será possível graças ao fato de empresas privadas abaixarem os custos operacionais e de construção. Enquanto isso, o desejo de viajar para o espaço pode nos levar a um lugar mais próximo, a atmosfera. Está começando uma concorrência pelo mercado de turismo espacial. E com a concorrência chega a inovação. Uma empresa na Espanha procura um jeito de mandar pessoas ao espaço por um custo menor. A fronteira espacial parece estar mais perto do que nunca. A empresa Zero to Infinity, localizada em Barcelona, trabalha num programa de voos para o espaço próximo. A inovação da proposta é que não irão utilizar naves espaciais, mas balões atmosféricos. O projeto se chama INBLUM, e tem como responsável José Mariano Lopes, um engenheiro aeronáutico que já trabalhou para a Agência Espacial Europeia. Quando eu era criança, pensava em coisas como cada um ter seu satélite, poder ver o que acontece em qualquer lugar do mundo, ou viajar além da atmosfera para ver como o planeta é azul. Como não me satisfiz com a explicação dos astronautas, eu gostaria de tornar isso uma realidade. Com o fim das viagens espaciais, Lopes retomou uma antiga ideia de exploração espacial deixada de lado nos anos 60, quando a ciência se voltou para o desenvolvimento de foguetes. Mas ao contrário dos voos experimentais do século passado, o projeto INBLUM conta com design e materiais da atualidade, bem mais eficientes que os dos anos 60, além das condições meteorológicas especialmente favoráveis durante o ano todo na Espanha. O balão que utilizamos, INBLUM, sobe unicamente graças à flutuabilidade do hélio. O hélio é um gás nobre, é um subproduto da extração do gás natural e não produz nenhum efeito nocivo ao meio ambiente, o que é muito importante para nós. Quando a cápsula chega ao seu limite de 36 mil metros de altitude, 99,5% da atmosfera terá sido percorrida. Assim, além de um espetáculo turístico único, as janelas panorâmicas também serão uma oportunidade de realizar pesquisas científicas. Os passageiros poderão ficar por até três horas no espaço exterior. Então a cápsula inicia uma descida precisa com um paraquedas especialmente projetado. Os testes do INBLUM tiveram a supervisão de Steven Patterson, especialista notório que já lançou centenas de balões em todo o mundo, até em locais bem hostis como a Antártida. É uma grande oportunidade porque temos aquela cápsula que estão vendo e podemos somar benefícios científicos. Mesmo sendo um voo turístico, construímos com esses cuidados. Também podemos levar equipamentos científicos de diferentes proporções e realizar experimentos nessa viagem turística. É ainda outra oportunidade de diversificar como fazer turismo e experiências científicas e desenvolver um sistema novo aqui na Espanha. Com cerca de 100 voos anuais, entre voos científicos e aqueles destinados à experiência, ao lazer, para nós já estaria bom. Mas o potencial é bem maior. E os planos de negócio que estudamos indicam que o ramo do turismo espacial, do espaço privado, terá uma parcela bem significativa na economia do século XXI. A empresa planeja realizar o primeiro voo tripulado entre 2013 e 2015. E mesmo com muitos testes pendentes, não faltam ideias para esta proposta alternativa. Já estamos pensando nos próximos lançamentos, estamos pensando em lançar balões mais eficientes. Queremos alinhar tudo para o primeiro voo tripulado. É uma atividade que não tem fim. Seja a atmosfera, a lua ou Marte, os solos parecem não ter limites. E passar férias nesses lugares é o desejo de muitos. Tirar férias no espaço virá com a necessidade de emoção, de aventura. Nós vamos ter colônias espaciais em órbita ao redor do planeta. O turismo espacial será muito importante. Ao fim da minha viagem, irei investigar sobre a possibilidade de transporte mais extrema, a máquina de teletransporte. O teletransporte já existe. Podemos teletransportar um papel colocado em um aparelho de fax que realiza uma cópia dos detalhes na folha e então os reproduz fielmente no outro extremo. Todo mundo já se acostumou com essa ideia, tanto que em algumas conversas reservadas, quando nós conversamos, nem falamos em teletransporte. Mandar um fax é uma coisa, mas teletransportar objetos físicos é outra bem diferente. E há pouco tempo, era até impossível. Agora eu vou conhecer a professora Akira Furusawa, que criou a primeira máquina de teletransporte. A máquina de teletransporte está aqui, na Universidade de Tóquio. Mas antes de vê-la, o professor Furusawa me dá uma aula de física para entender este mundo complexo do teletransporte quântico. Na comunicação cotidiana, por exemplo, a máquina de fax, nesse caso, você conserva o original. Mas não é o que acontece aqui. Na mecânica quântica, não se pode fazer uma cópia. No teletransporte, essa é uma partícula que será transportada e deve desaparecer. E essa mesma partícula deve aparecer em um outro lugar. A máquina de Furusawa não teletransporta a gente, e sim, fótons. Os fótons são partículas minúsculas de luz criadas por um laser infravermelho. Essa é a nossa máquina de teletransporte. Usamos uma luz infravermelha bem forte, por isso usamos os óculos de proteção. Tá. O segredo do experimento é que os fótons de luz do laser estão interconectados. De acordo com a teoria quântica, esses fótons sempre estão ligados. Então, o que acontece com um, sempre reflete no outro. O fóton viaja do ponto A, conhecido como Alice, ao ponto B, conhecido como Bob. O emissor fica ali e o receptor lá. O emissor se chama Alice e o receptor se chama Bob. Alice e Bob não estão conectados? Não. O teletransporte une os dois. Exato, é isso mesmo. Nossa. Alice e Bob se transformam em dois portais. Qualquer coisa introduzida em Alice instantaneamente aparece em Bob. Entretanto, os pares de fótons unidos devem chegar a Alice e Bob exatamente ao mesmo tempo. Ou a informação se perderá e o portal será quebrado. Professor, eu queria muito ver isso funcionar. Podemos teletransportar algo? É, claro que sim. O professor liga a máquina e, de acordo com a indicação na tela do computador, a luz foi transportada com êxito do ponto A, Alice, ao ponto B, Bob. Sendo assim, no futuro haverá teletransporte. Ah, para ser sincero, eu ainda não sei dizer, porque o ser humano tem muitos átomos. E, no momento, isso é informação demais para sabermos. O corpo humano possui tantos átomos que o mapeamento e envio de tudo e de cada uma de nossas partículas subatômicas levaria bilhões de anos. Em 100 anos, o teletransporte irá acontecer para objetos inanimados, mas eu acredito que não teletransportaremos pessoas até lá. Talvez existam questões filosóficas que comprometam a ideia de sermos destruídos e, então, depois que criados. Eu não vejo possibilidade de teletransporte para matéria orgânica, sejam humanos ou qualquer ser vivo. Acho que isso é bem mais complicado. Mas acontece que a física do teletransporte diz que isso é possível. Acredito que será necessário mais de um século para estudar tudo isso. Apesar de Furusal ter um longo caminho a seguir para o teletransporte de pessoas, sua máquina já teletransporta informação. Em um futuro próximo, o sistema será usado para obtenção de conexões de internet de banda larga com uma rapidez que nunca imaginamos. E com o mundo cada vez mais conectado, talvez a necessidade de viajar acabe. A necessidade de transportar humanos ou objetos físicos irá diminuir no futuro graças à realidade virtual. Se estivermos a quilômetros um do outro, poderemos nos encontrar em um meio virtual. Será como estar juntos, apesar da distância que nos separa. O potencial é grande para o transporte do futuro. De fato, estamos prestes a resolver um dos problemas mais sérios da humanidade com a mudança dos veículos que usamos. As mentes brilhantes dos engenheiros que conheci até agora nos ajudarão a viver em um mundo mais ecológico, seguro e pacífico. Os veículos em desenvolvimento nos darão acesso a coisas que só faziam parte de nossa imaginação. Como viajar para o espaço ou, quem sabe, algum dia nos teletransportar. Sem dúvida, o transporte revolucionará o mundo. Assim será o futuro. Assim será 2111. Versão Brasileira Tempo Filmes São Paulo